A competência do Dr. Nildo já tem de sobra e agora vocês vão ter o novo do Boa Desenvolvente do Trabalho com a ajuda dos demais colegas que a compõem. Muito obrigado e até uma próxima, quem sabe o dia eu volto. Ouviremos agora as palavras do novo chefe da Delegacia de Polícia Federal de Caxias, Delegado Romildo Ribeiro, Lázio Zé Silvina. Bom dia a todos, excelentíssimo superintendente, a Polícia Federal do Estado do Maranhão, em nome de quem novamente saúdo aí todos aqui presentes, os membros das demais forças que acompanham a Segurança Pública aqui em Caxias, que dia a dia ombreiam conosco aí para construir um local melhor em nome da Segurança Pública, demais representantes dos outros órgãos, outros poderes, doutorado em Carolina e aos meus colegas da Polícia Federal aqui da Delegacia de Caxias. Eu não sou uma pessoa de muitas palavras públicas, né, como todos já sabem, mas algumas etapas do percurso, essa nova etapa nos oportunizam aí uma chance.